Olá, meus amores! Sou a tia Rosângela, professora de matemática do Instituto Educacional São José. Quinto ano! Estou aqui novamente para mais uma videoaula. Essa é a nossa oitava aula, certo? Lembrando que nossas aulas são unificadas, tanto para os nossos alunos do turno da manhã quanto da tarde. E aí, como é que vocês estão? Estão fazendo as tarefas direitinho? Olha, olha, vamos nos organizar, viu gente? Hoje a gente vai falar de sequências numéricas. Lembram que na aula anterior a gente falou de divisão, fizemos as correções. Hoje é um novo conteúdo, sequências numéricas, certo? Pois bem, abram o livro de vocês para vocês acompanharem direitinho. Abram o livro na página 137, ok? Vamos lá, se organizaram? Estão bem confortáveis aí na frente da TV? Hum, vamos lá então. Tia Rosângela, o que é uma sequência? De onde vem a sequência numérica? Primeiro, sequência é um conjunto ou grupo no qual os elementos estão escritos em uma determinada ordem. É uma sucessão finita e também pode ser infinita, né? Na matemática ela deve ser sempre apresentada entre parênteses. Na sequência nós temos também uns termos, que é cada um dos elementos de uma determinada sequência, ok? Então tem aqui. Mas afinal, o que é essa sequência de números? Sequências de números. Lembram só, na nossa sala de aula, vocês lembram que cada um de vocês tinha um número? E esses números seguiam uma sequência, isso mesmo, uma sequência que estava em ordem alfabética. Primeiro os alunos com a letra A, depois B e aí vai. Então ali eu tenho uma sequência. A sequência também dá sua posição na fila, também é uma sequência. E temos vários exemplos. Temos aqui. Sequência de números é o conjunto de números escritos em uma determinada ordem. Vejam só. Se temos aqui. Vejam só. Temos aqui. 5, 10, 15, 20, 25. Nós temos uma sequência de números que são múltiplos de 5. Ou seja, eu fiz uma contagem de 5 em 5. Observe que a nossa sequência, ela sempre tem o mesmo valor de um número para outro. Ou seja, eu fui sempre adicionando 5 ao segundo número. Temos uma outra aí. 2, 6, 12 e 20. Sequência onde são adicionados números pares. Quem é que lembra o que são números pares? Os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. E essa sequência eu fiz adicionando aos termos seguintes um número pares. Como aqui tem 12, eu adicionei 4. Temos outro termo que é 6. Com 6 aqui, eu adicionei o próximo número pares, 6. Somando, tem outro termo que dá 12. 12 aqui, eu adicionei o outro número pares, o 8. Somando 12 com 8, temos 20. E por aí vai. Eu também construí uma sequência. Uma sequência de números adicionando sempre um número pares. Certo, meus amores? Numa sequência, nós temos também os termos. Vejam só. São os números utilizados para construir uma sequência. Vejam, aqui eu tenho 4, que é o primeiro termo. O 8, que é o segundo termo. O 12, que é o terceiro termo. E o 16, que é o quarto termo. Então, nessa sequência, eu tenho 4 termos. Se eu perguntar para vocês, qual é o número que está ocupando o terceiro termo? Você já sabe. Opa, o número 12. E eu sei também que a diferença de um termo para outro foi feita o quê? Uma adição. Adição de quanto? Eu adicionei o 4. Vejam só. 4 com mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Qual seria o quinto termo dessa sequência, meus amores? Eu vou fazer o quê? E somar ao 20, somar 4 ao 20, acrescentar 16 com mais 4, 20. 20 com mais 4, 24. Aí eu tenho uma sequência de termos onde o elemento é o 4, o elemento que foi adicionado. Aí no livro de vocês, eu tenho o primeiro exemplo, numa sequência bem fácil. Adicionando 5, né? Então, eu também tinha 1 com mais 5, 6. 6 com mais 5, 11. Viram aí no livro de vocês? Então, é muito fácil. E para você descobrir, gente, que elemento vai ser adicionado, é só você pegar e aplicar a operação inversa. Meus amores, quem é a operação inversa da adição? Subtração. Então, eu subtraio 8 menos 4, 4. Opa, encontrei o meu elemento. Encontrei o elemento que vai ser adicionado. Isso mesmo. Então, não se esqueçam. Em uma sequência, nós temos os termos, que são os números utilizados para construir a sequência. Tá bom? Estão entendendo? Por exemplo, temos mais exemplos aqui. Quando fazemos uma contagem, pronto. Você vai contar os dias da semana. Nós temos uma sequência. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, eu tenho uma sequência dos dias da semana. Os dias que você vem para a escola. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, eu tenho uma sequência dos dias da semana. É uma contagem comum. A quantidade de anos que você tem. Também é uma contagem, né? E temos também os dias da semana, que eu já falei no calendário. Temos muitos outros exemplos. Ao observarmos o número de carros que passam numa estrada, também construímos uma sequência de números. Vejam só. Aqui eu tenho uma sequência. Eu posso falar daquele carro que está lá na frente do maior. Quantos carros eu tenho atrás dele? Eu vou contar. Do carro vermelho para trás. Um, dois, três, quatro. Então, eu tenho uma sequência. Uma sequência de contagem. Que representa o quê? Uma sequência de números naturais. Um, dois, três, quatro e cinco. Sequência simples de números naturais. Olha aqui outra sequência. Na sua mãozinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Sequência de dedos das mãos. Também é uma sequência que envolve números naturais. Estou entendendo direitinho? Vamos prestar atenção, viu gente? Aí temos aqui os números. Ao numerarmos as casas desta maneira. Aqui eu numerei essas casas com números pares. Vejam. Dois, quatro, seis, oito. Qual seria o próximo termo dessa sequência? Isso mesmo. Seria o número dez. Porque aqui eu estou. Eu numerei estas casas com números pares. Então, ali, a próxima casa não poderia ser a de número nove. Mas sim a de número dez. Porque aqui, nesse exemplo, eu tenho uma sequência de números pares. Ok? Padrões matemáticos. De onde é que vem? Que padrão é esse, Tia Rosângela? E aí, gente? Tem várias construções, várias situações no nosso dia a dia que a gente aplica esses padrões matemáticos. E aí, que será? Vou começar por uma que você faz sempre. Desde a hora que você levanta. O jeito de andar. O jeito de você andar é um padrão que você criou pra andar. Temos aqui os passos de dança. Imagine, quando a gente tá lá na festa junina. A gente tá fazendo os ensaios. Não tem uma sequência? Isso mesmo. De acordo com a música, a tia vai criando uma sequência dos passos da dança. Então, depois a gente vai aplicando esses passos que a gente aprendeu em uma sequência. De acordo com o quê? Com a música que a gente tá ouvindo. É bem interessante, né? Então, é uma sequência que a gente pratica muito no mês de junho, principalmente. Além dos passos de dança, dos ritmos musicais. Nós temos também os padrões matemáticos aplicados nos mosaicos. Isso mesmo. Observe que nesses mosaicos a gente tem sequência de cores. De organização das formas geométricas. Temos a habilidade que foi o desenho que foi feito utilizando essas formas geométricas. Esses padrões matemáticos. Olha só que interessante. Temos também, quando você vai ao cinema, o seu bilhete não vem numerado? Vem a cadeira numerada e a fila numerada. Então, também ali nós temos uma sequência e um padrão também. Ok, meu amor? Então, agora nós vamos praticar. Vamos ver se vocês entenderam. Certo? Lembrando que sequência é um conjunto de números que são escritos em uma mesma ordem. Ok? E que além dos exemplos que a gente viu, tem muitos outros exemplos também. Por exemplo, quando você vai fazer uma receita com a mamãe, ela não tem que seguir uma ordem de ingredientes para construir essa receita. Também lembra uma sequência, viu gente? Então, vamos praticar. Vamos fazer aqui bem atento com a tia. Seguindo o padrão de cada sequência numérica, indique os dois números em cada situação. Opa! Eu tenho aí. 7, 18, 29 e 40. Estão faltando dois termos. Que termos são esses? E aí, tia Rosângela, como é que eu vou saber? Como é que eu vou fazer para descobrir? Hum, lembra que eu falei? Nós vamos pegar os termos. Lembra que a tia Rosângela falou dos termos? Que nós temos uma sequência de termos? Então, para a gente descobrir, meus amores, é só subtrair. Quem é que eu vou subtrair, tia Rosângela? Vou pegar o 7 é o primeiro termo, não é isso? E o 18 é o segundo termo. Então, vou fazer uma continha de subtração. Isso mesmo, vou pegar o 18 menos o 7. Vamos aí, calcule mentalmente. 18 menos 7, 11. Isso mesmo. Então, se eu adicionar 11 ao 40, eu vou obter o outro número da sequência. Será que é 11 mesmo? Pense aí, vamos lá. Aqui na letra B, eu tenho 37.400, que é o primeiro termo, 36.400, que é o segundo, 35.400, 34.400. Observe que é uma sequência decrescente. Aqui na letra A, eu tenho uma sequência crescente, do menor para o maior. Já na letra B, eu tenho uma sequência decrescente, do maior para o menor. Na letra A, do menor para o maior. Então, eu vou fazer, meus amores, a mesma coisa. E nós podemos calcular mentalmente. 37.400 menos 36.400. Se os 400 aqui são iguais, eu subtraio só aqui. 37 menos 36, 1, 1, 1, 1.000. E aí, esse é o meu elemento? Será que é? Enfim, lembrando, meus amores, essa informação é bem interessante, que qualquer um dos termos que eu subtrair pelo seu anterior, eu vou ter o mesmo elemento, o mesmo resultado. Aqui, se eu fizer 18 menos 7, 11. 29 menos 18, também 11. 40 menos 29, também 11. Não pode ser diferente, até porque as sequências, elas têm que seguir um padrão. Então, se eu subtrair aqui, por exemplo, se eu subtrair aqui, 18 menos 7, dê 11. E no 29 menos 18, dê 12. Então, aqui eu não vou ter uma sequência crescente padrão. Certo? Posso ter sequências onde aumenta o número ou diminui o número. Também temos esses exemplos. Mas, nesse caso aqui, sempre o padrão é o mesmo. Olha aqui. Vejam. 7 mais 11, 18. 18 mais 11, 29. Mais 11, 40. 40 mais 11, 51. 51 mais 11, 62. Então, observe que o meu elemento padrão é o 11, que é a diferença entre o segundo termo menos o primeiro termo. Tá bom? E na letra B? Na letra B foi feita a mesma coisa. 37. Agora, eu subtraí. 37 menos 1.000, 36.400. Menos 1.000, 35.400. Menos 1.000, 34.800. E obtive o outro termo. 34.400 menos 1.000, 33.400. Então, o meu elemento padrão é o mesmo. Certo? Deu para entender direitinho? Aí, no livro de vocês, na sequência que temos aqui, na primeira questão da atividade, nós temos aí também uma sequência. Agora, o detalhe. Ele escreveu uma sequência que começava com 20. Para obter o outro número, ele adicionou 10 e subtraiu 4, seguindo a regra. Então, se ele adicionou 10 e tirou 4, é a mesma coisa de ele ter acrescentado somente 6. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, 20. Com mais 6, 26. Com mais 6, 32. Com mais 6, 38. Então, pode ocorrer de você ter uma adição e uma subtração também. Tá bom? Então, vamos para a nossa atividade. Nessa atividade de hoje, tem um jogo bem interessante, que é o Abelhudo. Onde você vai trabalhar as operações inversas e as sequências, certo? Você vai descobrir quando tem que somar e quando tem que subtrair. Então, convide o papai, a mamãe, o irmãozinho e faça esse jogo. Está lá no material de encarte de vocês. Vai ser muito bom para vocês se divertirem, certo, meus amores? E respondam as páginas 137 a 143 do livro Farias Brito. Vejam só. Hoje a gente conheceu sequências numéricas e padrões matemáticos. Sequências simples, que nós podemos observar em uma simples contagem, nos passos de dança, nos ritmos musicais, certo? São sequências bem simples. Vocês não vão ter dificuldade na hora de responder essas atividades. Tá bom, meus amores? Então, por hoje eu fico por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho